Direto ao Ponto Olá amigos da TV e do Portal Diário do Sertão Estamos aqui com a pergunta de Valéria da cidade de Triunfo Valéria me pergunta assim Doutor Felipe, existe alguma forma de clarear os dentes de forma caseira com carvão mineral e rapa de joar? Valéria, eu sou de uma época mais jovem eu ouço falar sobre isso, sobre esse carvão, sobre a rapa de joar em dados científicos, em cursos, em congressos que a gente participa a gente não consegue ver eu pelo menos, possa ser que exista, mas eu não tenho acesso ou não tive acesso a artigos sobre isso sobre o carvão, eu já vi algumas partes que falam não sei se isso são das empresas, das fábricas ou rapa de joar então eu acho que isso não tem nenhuma comprovação científica da rapa de joar do carvão que vai clarear a dente eu acho que seria bem importante você procurar seu dentista e ver com ele alguma forma de você tentar clarear seus dentes de forma mais profissional com artigos científicos com processos de clareamento já antigos, comprovados cientificamente que a gente já tem resultados fantásticos com isso então é bem pertinente que você procure seu dentista para você tirar essas dúvidas e tentar deixar seu sorriso bem agradável e harmônico da forma que você quer Felipe Vieira, Direto ao Ponto Direto ao Ponto